Caio, as imagens são impressionantes. Noite de domingo, aqui na Valeu. Os funcionários isolaram a área até a chegada do Corpo de Bombeiros. O que teria acontecido nesse incêndio? Ainda é um grande ponto de interrogação. O certo é que a parte foi isolada, controlada pelos homens do Corpo de Bombeiros, a empresa conhecida como a Valeu, o nome Valeu, exatamente às margens da SP75. Você acompanha a matéria completa daqui a pouquinho, dentro do programa do Rubinho. Com imagens de Nenê, Rubinho Queiroz, para o JTV.